Ah, essa vinheta ficou fofa demais, mas eu já falei que que fofa é você doar, a gente tem que doar, separa um brinquedo, quem tem ainda né, criança em casa, vai lá e compra na loja. Você já fez a sua doação na maratona do brinquedo da NDTV? Tivemos ação neste final de semana no Parque das Nações, teve a banda do exército, olha aí ó, piscina de bolinha, xadrez gigante, boxe, diversas atividades, teve doação, claro, também né gente, o pessoal passou para fazer a doação importantíssima. A campanha continua e você ainda pode doar o seu brinquedo nos nossos parceiros, Exucre, Castanhete, Laboratório Búrigo e Fátima Criança. Além disso, pode trazer aqui na TV também, no Bairro Próspera ou deixar na Caixa Solidária aquelas amarelinhas espalhadas por toda a região sul. Maratona do brinquedo, a cada brinquedo que você doa, um sorriso se abre!